E aí? Pessoal, boa tarde. É um prazer imenso nesse momento, com satisfação. Enquanto representante aqui da gestão, Josiana, também os professores Jean, com a diretoria da Mara, com a diretora da galeria, dos alunos de diversos cursos. A magistrada está aqui fazendo uma homenagem à nossa arquiteta urbanista Vilara, que num gesto bastante gentil e profissional, doou para o Instituto Federal do Mundo Norte o projeto de restauração aqui desse espaço, que é um prédio histórico, um prédio importante para a arquitetura e para a cultura do estado do Rio Norte de Natal. Então, a gente se sente bastante honrado nesse momento e agradecemos a presença do cara para que a gente possa oficializar essa gratidão ao seu trabalho profissional e humano de ter vado nesse espaço, esse projeto para o Instituto. E a gente aqui sempre está satisfeito. e batemos uma salva de palmas para que a gente possa abrir aqui a nossa placa em homenagem. Aplausos 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 Está tão diferente daquele prédio Que eu entrei naquela época Então eu também tenho muito a agradecer Por vocês terem concretizado aqui Que também é um sonho meu Obrigado Obrigado Obrigado